Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo aqui no meu canal. Eu estou um pouco sumido, mas eu estou de volta. Voltei. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Então, antes de começar esse vídeo, né, aquela pergunta, né, que já tem gente aí com saudade. O que eu estou fazendo aqui? O que o bicho está fazendo aqui, gente? A gente vai chegar na rua. Devolve ele pra rua. Não, a gente vai dar pra você. Não, muito obrigada, eu quero não. Não, a gente vai te dar. Vai dar o cacete, eu não quero brinco em cachorro, não. Bom, hoje eu estou aqui pra falar de uma atividade bem simples, uma ideia bem interessante. Vasculhando a internet, passou essa atividade lá na telinha do celular. E eu achei bem interessante. Eu vou deixar aparecendo aqui alguns gráficos. A gente vai trabalhar as coordenadas. Trabalhar com o fundamental 1. Aquela questão da esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Algumas pessoas conhecem essa atividade como ditado gráfico. E eu conheço como atividade de coordenadas, né, pra gente poder formar uma imagem seguindo as coordenadas. Vocês estão vendo aqui que tem, né, um monte de setas, né. Cada setinha dessa vai ser a direção pra onde essa linha vai andar. E os números, né, que estão na frente dessas setas, são a quantidade de linhas que você vai andar. Eu fiz já um passo a passo. É, ampliei a imagem pra ficar melhor. Eu fiz numa folha, é, naquilo... Eu ampliei a imagem naquele programa. É, que eu já botei aqui um vídeo no meu canal ensinando como fazer painéis, como ampliar imagens. É só usar lá o Rister Bator. Eu já tenho esse vídeo no meu canal, vou deixar na descrição se você quiser também ampliar essa imagem. Mas eu tenho aqui, ó, a mesma imagem, não sei se vai dar pra enxergar, é menor, tá. Eu acho que não vai dar pra enxergar, não. Então você pode fazer também ela nesse tamanho, ou pode fazer num tamanho que eu fiz no vídeo, que fica até interessante, a imagem fica maior. Eu vou deixar você assistir o vídeo aí, e eu volto pra gente finalizar. Bom, vamos lá, gente. É, primeiramente, na parte da grade, ali embaixo, onde eu tô passando a mão ali, tem duas bolinhas, né. A bolinha menor, que é uma bolinha na cor vermelha, né. O meu ali, como é preto e branco, sai o preto. É o início, é onde você vai começar. Sempre pela bolinha menor. E, se só tiver uma bolinha só na folha, vai ser por aquela bolinha que você vai começar, tá. No caso, tem duas ali, porque uma, a maiorzinha, vai ser um olho. Então você vai deixar ela ali, é, pra quando finalizar o seu desenho, tá. E, é basicamente isso ali que vocês estão vendo. É muito simples. Você vai andar a quantidade de casas, né, de linhas, que a setinha pede, né. Se a setinha tá pra baixo, ali eu tô andando 12 casas, que é o que tá pedindo. Aí, na próxima setinha, eu vou andar uma casa para a esquerda. E assim por diante. É só você ir andando as setinhas por cima da linha, né, de acordo com o lado, né, a direção que ela te dá. Então, ó, perceba o que eu faço lá e risco, pra não se perder. Tá, vou fazendo e vou riscando. Agora eu vou andar duas pra direita e risco. Uma pra cima e risco. E aí você vai fazendo de acordo com o que a coordenada pede. Uma atividade bem simples. Não é difícil. Uma atividade que você pode fazer em painel grande, igual eu fiz aí. Ou você pode simplesmente imprimir a folha menor e fazer ela como ela é, né, pequena. Então, assim, não tem mistério. É bem simples essa atividade, tá. Eu peguei algumas na internet e vou deixar lá um link na descrição com esses arquivos. Não tenho muitas, mas tem algumas, tá. Os nomes estão em russo. Então, é difícil um pouco de saber qual é a imagem que vai dar. Você vai ter que fazer antes, né, pra saber qual é a imagem. Então é isso. Vou deixar você assistindo aí o passo a passo. E eu volto aí pra gente finalizar o vídeo. E eu volto aí. 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 Uma atividade muito interessante, né, pra você trabalhar essa questão das coordenadas, né, de cima pra baixo, direita, esquerda. É muito legal. É muito legal pra trabalhar no fundamental 1. É uma atividade bem lúdica, bem simples de se fazer e rápida, né. Você só vai precisar mesmo de folha. E usei piloto, mas você pode usar, pode colorir depois no final a imagem toda. Fica legal, tá, fica uma imagem, fica uma atividade diferente, né, fica uma atividade um pouco diferente daqueles padrões que a gente sempre tem de só colorir, né. Então, é uma espécie de quebra-cabeça, né, uma espécie de ditado, né, você vai seguindo lá as coordenadas, enfim, você dá o nome aí que você achar melhor. Que merda, hein? Sabia não? Então, galera, mais um vídeo aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Quero agradecer a todos que deixam comentário aí, a galera que divulga. Quero agradecer a todos os meus alunos, né, sem eles, né, eu não teria esse canal. Esses vídeos são todos para ajudar os meus alunos, né, no dia a dia, na sala de aula e também os meus colegas, os professores, que também às vezes estão carentes de atividade e dão uma vasculhada aqui no meu canal, tá. Então, muito obrigado. Não deixem de me seguir lá no Instagram, no arroba viniartes. Não deixem de, se você não, 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 se você ainda não me segue aqui no YouTube, tá. Se inscreve aí, ativa o sininho, curte aí, deixa um comentário que a gente vai interagindo um pouquinho, tá. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo.